Oi gente, tudo bem? Hoje o nosso vídeo não tem introdução, vamos direto aqui para o que interessa. Tô deixando as marcações aqui na tela, tá certo? Aqui com o tecido dobrado, eu vou marcar, vou tirar as duas quinas da frente. Eu utilizei aqui um metro de viscose, tá bom? Nesse tutorial. Porém, essa saia não é pra mim, então, a que tá na foto, né, que é a minha, eu utilizei um crepe, um metro de crepe, tá bom? Então, eu marquei aqui com giz e cortei essa parte arredondada. Tomem cuidado para que vocês não cortem demais, tá bom? Senão fica muito aberta a parte da frente. E aqui, por ser curva, né, a nossa barra, eu vou dobrar uma vez, um centímetro, e vou passar na máquina toda a extensão da nossa barra. Feito isso, nós vamos dobrar novamente mais um centímetro e passar toda a extensão na máquina de novo. Você também pode passar na overlock e depois dobrar apenas uma vez, fica ao seu critério. Não se esqueça de marcar o meio da saia na parte do cos. Aqui, eu utilizei duas tiras de 10 centímetros cada, pela largura total do nosso tecido. Essas duas tiras precisam ser bem cumpridas mesmo, tá? Pra que possa dar a volta na cintura e amarrar depois. Então, nós vamos fechar aqui, emendando as duas pontas. Passei uma costura em toda a extensão do nosso cos de meio centímetro, com o ponto não muito justo, pra gente poder franzir essa parte. Se você também preferir, você pode fazer pregas, mas eu prefiro franzida, eu acho que é mais prático. E o nosso cos, você vai colocar ele por dentro da saia, por baixo, tá bom? Direito do tecido pra cima, e o cos, você coloca ali, a metade do cos, na marcação que nós havíamos feito, na metade da saia. E nessa parte, eu vou utilizar alguns alfinetes, pra me ajudar. distribuir bem o seu franzido, tá? Pra que ele fique bem proporcional. Aqui, já alfinetei, e agora passamos, vamos passar aqui na máquina, uma costura, unindo a saia com o cos. E nessa parte do cos, vou dobrar meio centímetro, e vamos alfinetando ele na nossa saia, tá bom? Vocês sempre reclamam que eu faço muito rápido o vídeo. Dessa vez, eu passei rápido, mas eu mostrei fazendo praticamente todo o cos com vocês, tá bom? Depois de alfinetar toda a extensão, até mesmo as faixas, a gente vai fechar ali com uma costura. E a pontinha, eu coloquei pra dentro, dessa forma, e também passei uma costura. Gente, a nossa saia tá pronta, é só isso? Essa saia é muito, muito, muito fácil, você pode usar como saída de praia, fica linda. Eu vou deixar agora alguns looks, tá bom? Essa saia, sim, é a minha, eu já tenho ela há bastante tempo, e ela é, nossa, ela é sucesso total, gente. Faz que vai dar muito certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um super beijo, e até a semana que vem com um novo vídeo.